Muitos gatos são taxados como medrosos, inseguros, serem um pouco independentes, não gostarem de afeto, entre muitas outras coisas que acabam sendo preconceitos em relação aos felinos, que na verdade não tem nada a ver com o comportamento base deles, e sim pela forma com que nós tratamos esses animais, com a forma que a gente treina esses animais, a forma que a gente educa esses animais, o nosso convívio com eles. Então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o que a gente deve fazer pra lidar e melhorar um pouco a qualidade de vida daqueles gatos que são taxados como medrosos, inseguros. Fala família! Luiz Zucro na área! E antes de começar a falar bastante como resolver esse problemão na casa de muitas pessoas, vamos acertar uma coisa aqui entre eu e você. Quero te convidar a se inscrever no meu canal e também acionar o sininho de notificações, me deixar um like e também um comentário referente a esse vídeo, e também qualquer outra coisa relacionada à boa educação animal. E também, claro, me acompanhar por todas as redes sociais que a gente gera conteúdo pra você. Tanto pelo Instagram, Facebook, Twitter, pelo Spotify, qualquer rede social tá aqui na tela, vocês podem me acompanhar por lá, é muito simples. E pra gente falar então um pouquinho sobre os gatos, sobre qual é esse comportamento que tanto parece que eles são medrosos, ou que eles chegam todos inseguros na nossa casa, sofrendo até, em muitos casos desses, a gente tem que pensar sempre em uma coisa muito importante. Se atrelar com qual que é o comportamento normal desse animalzinho na natureza. Muitas pessoas acabam esquecendo de estudar sobre o animalzinho que está pegando pra própria casa, pra própria vida, pra ser um filho, né? E acaba se deparando com muitas surpresas ao longo de todo esse processo de bem-estar e vida, junto com o seu novo pet. Então, muito cuidado pessoal, sempre estude, e nesse caso, estude muito sobre os felinos, como que é o comportamento social, como que é o comportamento ambiental, quais são as necessidades, quais são as coisas que a gente não pode fazer, quais são as coisas que a gente tem que ter em casa, porque daí você vai ter um pet muito mais tranquilo e educado na sua própria casa. E por que que eu falo isso? Porque muitas das pessoas que me procuram, clientes, pessoas interessadas no meu canal, que me acompanham pelas outras redes sociais também, vem falar assim, poxa Luiz, comprei um gato, e ele não interage tanto comigo. Eu achei que ele fosse ser um pouco mais sociável, um pouco mais legal. E realmente, aquilo que eu vi na internet, e muito cuidado com aqueles negócios, tipo, aquilo que eu vi na internet, se mostrou real, que o gato é muito independente, que ele não gosta de contato com nós humanos, que eles tomam conta da casa, que eles são realmente os poderosos, né? E que não é uma grande verdade, pessoal. O que a gente tem que pensar é que assim, um gato que foi muito bem estimulado, que tem as coisas que ele necessita, que não recebe estímulos que não são necessários, ele vai ser um gato muito tranquilo, muito sociável, e que vai adorar estar do seu lado. Vou usar como exemplo a minha própria gata, a dona Verona, que adora passar aqui em casa, tem cachorro, tem outros animais que vocês conhecem muito bem, e fica sempre tranquila, né? Ela vem aqui me acordar de vez em quando e fala assim, ô pai, vem me dar comida? Mas não é aquele gato que vem pedir comida, come e desaparece. Não, ela vem ali, ela interage, eu sempre peço um truquezinho, um comando pra ela fazer, alguma brincadeira, alguma ação, e assim ela vai ficando cada vez mais educada também. Não é aquele gato independente, que todo mundo fala, que só aparece pra comer e pra ter um lugarzinho pra dormir. Então, nada disso, pessoal. Se você realmente der tudo aquilo que eles precisam, que eles demandam, e o principal ponto deles é o quê? A atenção, eles vão adorar estar do seu lado também. E você também já ajuda a quebrar um pouco dessa insegurança, desse medo que muitos gatos apresentam aí hoje em dia. E tudo isso, pessoal, tá atrelado também à situação que os gatos vão precisar sempre de uma boa ambiência na sua casa pra se sentirem bem. O que isso quer dizer? Um cachorro, vou usar o exemplo do cachorro, né, que fica um pouco mais fácil pra grande maioria das pessoas. Ele vai ter um comportamento sociável que, aonde quer que ele esteja, salva algumas exceções, mas aonde quer que ele esteja, se o dono dele estiver junto, e se ele estiver bem equilibrado, ele vai estar bem. Ele vai curtir, às vezes vai querer destruir um pé de uma cadeira, vai querer destruir um objeto, mas ele não vai surtar. Como na grande maioria dos gatos, que não tem aquilo que eles realmente demandam, vão surtar de uma forma muito mais bizarra. Tem gatos que atacam o próprio dono, tem gatos que se matam, tem gatos que acabam se degladiando inteiro, né, acabam abrindo feridas, né, acabam fugindo de casa e acontecendo algo pior até, de morre mesmo, né. Enfim, por quê? Porque a casa dele, o ambiente onde ele vive, a ambiência onde ele está, não está de acordo com quem necessita. E quando eu falo isso, eu já tenho muitos vídeos aqui no canal falando exatamente sobre isso. A importância da verticalização da sua casa para o seu gato. Então assim, se for parar para pensar, aqui na sala, não temos muitos lugares verticalizados para um gato, né. Salva aqui a exceção do sofá e também alguns móveis para trás aí, mas não é uma casa que está preparada para o gato. Porém, no ambiente onde ela fica, com mais frequência, que seria o próprio quarto dela e também o jardim como um todo é totalmente verticalizado. O que isso quer dizer? Caixas na parede, muita prateleira, você pode fazer pontezinha entre uma prateleira e outra, tem muito enriquecimento ambiental nas paredes e até mesmo no teto. E sem dizer também que a dona Verona adora escalar uma árvore, tem árvore no quintal aqui, tem árvore dos lados na lateral também, e ela está sempre em cima de alguma árvore e também em cima do muro, né. E nunca fugiu, nunca precisou sair de casa, nunca foi e encontrou um ambiente mais legal do que o que ela já tem. Então, tem que pensar muito bem nisso. Se o seu gato é um pouco medroso, provavelmente está relacionado ao ambiente onde ele está. Não tem ponto de fuga, não tem ponto para ele ficar tranquilo nas laterais, nas paredes, verticalizados, e é isso que vai fazer com que o seu gato surte cada vez mais. Outro ponto que está muito atrelado ao seu gato ser seguro ou ser inseguro, como que você está fornecendo a alimentação. Então, falando um pouco da ambiência, que é extremamente importante, mas o primeiro passo que eu põe em prática numa boa aula para os meus clientes é alinhar exatamente a boa alimentação. Que deve ser feita de que forma? Você fornece o alimento e não o potinho, ou seja, você é a referência de alimento na casa e não o potinho dele. Ui, mas o que isso quer dizer? Que nada a ver isso? Não. É muito importante você não deixar a comida à vontade na sua casa e esse que é um hábito muito comum entre os gateiros, entre os cat lovers, deixar a comida à vontade espalhada pela casa, onde o pet, onde o gato percebe que o potinho de ração, o potinho de alimentação que é realmente importante e não você dono, que é o cara responsável por pegar a ração, colocar no potinho nas horas certas e eu já vou falar um pouco sobre isso e aí você vira o cara mais importante dessa casa. Pequeno ou não? Alimentação é muito importante. Só que então, beleza, quem tem que pensar? Se o seu gato tem o hábito de ter sempre que, toda vez que ele chega na raçãozinha dele, tá sempre cheio o potinho, aquele humano lá não tem nada a ver aqui na minha relação com a minha comida. Sou mais importante do que tudo e continuarei sendo com e vou embora. Só que se você fornece alimentação duas vezes ao dia, que é igual o que eu faço aqui em casa, podendo chegar a três, quatro, tanto faz, se você tiver disponibilidade, só que pra mim o ideal seria duas vezes, café da manhã e janta, toda vez que você for colocar comida pro seu gato, ele vai olhar pra você e falar assim, meu, esse cara aí realmente é muito importante pra mim. Fora todas as outras coisas que eu já falei já, um cara que se importa em dar atenção na hora certa, se importa com a ambiência e o local muito bem confortável pro próprio gato, também tem que perceber que a alimentação tem que ser da forma correta, ideal, duas vezes ao dia, maravilhoso, certo? Então, muita atenção, se torne a referência de alimento na casa, não é que você vai ver o alimento, mas se torne a referência que provém o alimento pra casa e não o potinho de comida ser a parcela mais importante pra tudo isso daí. E por último, mas não menos importante, pra todo o processo de boa educação, boa ambiência, muita tranquilidade com o seu gato na sua casa, pra você não ter um gato medroso que vai ficar furinho de você todo canto, que não sai do buraco, não sai da toquinha e quando te vê ainda te dá o munhada, muita educação à base de treino, educação mental, pra você poder fazer com que ele te respeite de verdade. Você pode sim ensinar o seu gato, mesmo que medroso, a utilizar uma guia de treino, a utilizar uma coleira, a poder passear, poder explorar novos ambientes, poder fazer comandinhos básicos, senta, dá a pata, vem, fica, poder usar até o place, nossos quatro comandos básicos essenciais, coloca na tela, senta, fica, vem, place. Pro seu gato também, porque do mesmo jeito que um cachorro, ele também aprende, como qualquer outro animal também. A única diferença para um cachorro e um gato, só um detalhe aqui entre nós, a única diferença entre um cachorro e um gato, são aí mais ou menos 10 mil anos de domesticação a mais para o cachorro. Mas isso, pessoal, significa muito pouco hoje em dia, tá? Então, muito ligado com isso, treine o seu gato, tem muito vídeo de dica aqui no nosso canal, vocês podem encontrar também em outras redes sociais nossas, porque daí você vai ter complemento em cada uma delas. Certo? Você vai praticar isso? Promete pra mim? Seu gato vai ficar cada dia mais educado? Eu espero que sim, e também livre de medo, Livre de ficar inseguro na casa. Quero que você, que gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe um comentário pra mim também, se inscreve aqui no canal, deixe o seu sininho de notificações acionados, me acompanhe pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Spotify e qualquer outra rede social que você encontra nas nossas plataformas. Fechou, pessoal? Fica ligado, então, vejo vocês no próximo vídeo e é isso. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho